O programa a seguir é livre para todos os públicos. Voltei, galerinha do quarto ano! O nosso segundo momento de aula de recuperação, certo? Então vamos lá, a minha conversa agora é com aquele aluno ou professor que não estava no nosso primeiro momento de aula. Então vamos lá esclarecer. Começamos então a nossa sequência 2 do programa de recuperação de matemática. Então tá, voltamos agora a nossa semana de recuperação. Tivemos lá para trás uma de português, uma de matemática e seguimos na semana passada com a semana regular, ok? Voltamos agora com o programa de recuperação de matemática e semana que vem vai ser a recuperação de língua portuguesa, certo? Qual é o material utilizado? Aprender sempre volume 3, ok? Proaline, não tenho o material em mãos, sem problemas. Você tem um caderno? Você tem um lápis? Consegue acompanhar tranquilamente. O material foi todo adaptado para esse momento de distanciamento e eu digo isso porque vocês vão perceber no decorrer das nossas aulas que tem muitas atividades que nem constam no material, mas que eu achei essencial trazer para contextualizar tudo isso e para que nosso aluno não fique o quê? Prejudicado às vezes faltando alguma coisa ou outra no material, ok? Então o material foi todo contextualizado. Até quem tem o material em mãos, é legal assistir as nossas aulas porque tem uma coisinha ou outra aí que muda, certo? E aí futuramente, quando você tiver com o material em mãos, é só repassar tudo para o material, certo? Então só retomando, programa de recuperação de matemática, aprender sempre volume 3, sequência 2 e aí a gente inicia agora a nossa aula 2, ok? A gente já teve o nosso primeiro momento, a nossa aula 1 e essa é a aula 2. Mas pro gente não teve aula na segunda-feira, não vai dar as 10 aulas da sequência? Vai sim, galera. Vamos lá, quinta-feira nós teremos 3 aulas e na sexta-feira 3 aulas. Já estou até cansada. 3 aulas seguidas com a Aline. Pensa o quanto eu vou falar. Já fiquem preparados, ok? Então vamos lá. Quero dar as boas-vindas novamente aos nossos colegas, meus colegas, os professores, aos pais responsáveis e a você, aluno do quarto ano, que é o nosso mais importante aí em casa, acompanhando as nossas aulas, ok? Então vamos lá. Vamos entender do que a gente vai falar hoje? Vou colocar a habilidade na telinha. Hoje não, né? Nesse segundo momento de aula, certo? Então vamos lá. A habilidade do nosso segundo momento é a seguinte. EF04MA20. Medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais e recorrendo a instrumentos, certo? Então essa é a habilidade para o nosso segundo momento de aula, certo? Vamos lá? Vou voltar aqui no detalhe. O oráculo odeia que eu faça isso. Gente, toda hora eu mudo aqui. Ele não gosta. Mas vamos lá. Pessoal, eu tive que dar uma corridinha na nossa última aula, né? A Proaline acabou se empolgando e falou tanto que eu tive que dar uma corridinha no final. Então para quem perdeu algum detalhe, eu indico que assista novamente a aula. Fora isso, eu quero dar uma sugestão, um desafio. Sugestão e desafio. Eu falei para vocês na nossa aula passada que eu não tive autorização para utilizar a obra O Lavrador de Café. Então, eu quero propor um desafio para você do quarto ano, que é um super artista. Que tal vocês reproduzirem a obra de Cândido Portinari, O Lavrador de Café? Pois é, façam vocês a recriação. Olha lá a obra, pega lá na internet, dá uma olhadinha e faça a reprodução. Pintem vocês a obra e mandem para mim. Marca lá a professora Aline Gack. Me marquem. E já que eu não pude utilizar a original, quem sabe numa próxima aula eu não posso utilizar a sua. É aquela que você fez em casa. Então, procurem a obra, façam as recriações de vocês e mandem para mim. Eu vou adorar ver elas, ok? Então vamos lá agora. Porque o assunto continua sendo obras de arte, Cândido Portinari. O assunto não muda, só a habilidade que mudou, certo? E antes que a gente entre no assunto, eu quero dar as boas-vindas ao Andrei. Olá Andrei, tudo bem? Preparado para mais uma aula de matemática? Sim! Bora, bora. Se o Andrei falou, está falado, vamos começar, certo? O que vamos aprender nesta aula? Vamos lá. Nesta aula, vamos medir o comprimento de fitas e interpretar as informações sobre as medidas do quadro O Lavrador de Café, que fez parte da nossa atividade anterior. utilizando instrumentos, né? A gente vai, instrumentos utilizados para medir o comprimento, né? Então a gente vai usar alguns instrumentos aí para realizar essas medições, certo? Então, o assunto ainda é Cândido Portinari, a gente ainda está fazendo essa mescla de arte com matemática, mas a gente vai falar de uma coisa totalmente diferente do que da primeira aula, certo? Então vamos lá. Ah, verdade, instrumentos utilizados para medir comprimento. Vamos lá. Quais são os instrumentos que nós podemos utilizar para medir comprimentos? Coloquem aí no chat, vamos lá. Quais instrumentos nós podemos utilizar para medir? Olha, a professora Kate disse uma trena. Muito bem. A professora Nedir falou uma fita métrica. Que mais? Contribuições. A professora Lourdes disse régua. E aí, né? Só para fazer uma gracinha, a professora coloca aqui, ó. Podemos utilizar a régua, fita métrica e trena. Na nossa aula de hoje, vocês vão ver dois desses instrumentos, ok? Então a gente vai utilizar dois desses instrumentos, certo? Então, bora lá. Utilize uma régua. Esse exercício está no livro de vocês, ok? E se não tiver, não tem problema nenhum. Vamos fazer aqui junto. Faça aí, pinte, desenhe na sua casa, no seu caderno, ok? Então vamos lá. Utilizando uma régua para medir o comprimento das fitas desenhadas, abaixo e registre as medidas encontradas. Então a gente vai usar uma régua, a gente vai medir as fitas e vamos anotar essa medida, né? Que a gente encontrar. Pro, no meu material Aprender Sempre tem essas fitas, tem a ilustração dessas fitas. Ótimo! Então utilize uma régua e meça nesse momento as fitas que se encontram no seu material. Pro, eu não tenho material, então a gente vai fazer aqui junto, certo? Porque eu trouxe as fitas aqui. Então vamos lá. A gente vai medir primeiro o amarelo, ok? Então eu trouxe a fita e trouxe a régua. Vamos lá. Aqui eu tenho uma régua. Isso! E eu tenho a fita que consta do mesmo tamanhinho que consta aí no material do Aprender Sempre de vocês. E aí a gente vai realizar a nossa medição utilizando a régua, ok? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer isso porque eu não treinei antes, ok? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente começa a medição pelo zero e não pela pontinha da régua, ok? Vamos lá, vou repetir. A gente faz essa medição pelo zero, pelo ponto zero e não pela pontinha da régua, ok? Eu vou ver se o oráculo consegue focar bem aqui, onde está o meu dedinho mexendo. Isso! Para a gente identificar quanto mede este papelzinho, essa fita amarela. E aí, galera? Olhando aqui para a minha régua, vocês conseguem identificar quanto mede esse papelzinho, essa fitinha amarela? Cadê as contribuições dos nossos alunos? E aí? Olha, professora Sara já deu a medida correta. E aí? É o mesmo tamanho do material de vocês, hein? E aí? A professora Fabiana disse que o Marcos respondeu 10 centímetros. Galera, Marcos está certo. 10 centímetros. Certo? Ó, a professora Valéria falou que a aluna Débora também falou 10 centímetros. Olha, agora dá para ver melhor, né, gente? Aí, ó. 10 centímetros. Então, a fita que consta no material de vocês tem 10 centímetros. Eu vou lá fazer a anotação e já volto com a fita vermelha. Certo? Então, vamos lá. Fita amarela. 10. Opa! Centímetros. A fita amarela. Vamos para a fita vermelha? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a fita vermelha, tenho a nossa régua e aí a gente vai realizar a medição juntos aqui também. Vamos lá? Lembrando que essa fita tem o mesmo tamanho da fita que consta no material de vocês. Ó, ficou fácil. Vai. Quanto mede essa fita vermelha? Professora Bruna disse que a aluna Melina disse 8 centímetros. Muito bem, Melina. Você acertou. Então, a fita vermelha mede 8 centímetros. Professora Ana Cláudia disse que a aluna Bruna também respondeu 8 centímetros. Certo? Então, vamos lá. A professora trouxe as fitas porque eu não tenho material aqui para trazer para vocês, ok? O material. Mas lá no material do Aprender Sempre tem as fitas lá, ok? Então, você vai pegar a régua e vai fazer a medição daquelas fitas e vai anotar. Mas a professora já trouxe as fitas do tamanho certinho do que está lá no material de vocês. Então, não tem erro. O que vocês viram aqui é o que vocês têm lá. Certo? Então, você que não tem o material pode colocar lá. Fita amarela, 10 centímetros. Fita vermelha, nós acabamos de ver que tem 8 centímetros. Pergunta. Vamos lá. Pergunta. 1 centímetro equivale a quantos milímetros? Não sei. Quis saber agora sim. E aí? 1 centímetro. A quantos milímetros equivale? E aí? Será que vocês sabem? Não? Os alunos sabem? Os alunos do quarto ano sabem? E aí? A professora Lucy disse que é 10 milímetros. Tá? Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Certo. É isso mesmo. Tá? Então, 1 centímetro. Ó, professora Linda falou que o aluno Arthur falou 10 milímetros. Certinho, Arthur. Muito bem. Vamos lá? Vamos voltar a falar da obra O Lavrador de Café de Cândido Portinari. Certo? Então, vamos lá. Agora observe o registro sobre as dimensões do quadro O Lavrador de Café de Cândido Portinari. Então, aqui, ó, são as mesmas informações técnicas da nossa primeira aula, ok? Responda as questões. Vamos lá? Vamos pensar junto? Como você interpreta esta informação? Então, lá, a informação que eu tenho é O Lavrador de Café de 1934. Só que assim, ó, o que eu quero que você, aluno do quarto ano, preste atenção agora, tá? Para não ficar focado em informações desnecessárias. As informações que eu quero são as informações sobre dimensões, ok? Dimensões. Então, agora, eu não quero saber sobre o título. Não quero. Eu não quero também saber o ano que foi, né, que essa obra foi pintada. Não quero. Não quero saber que isso é uma pintura. Eu quero saber dados técnicos sobre as dimensões. É disso que eu estou falando. E nós temos as dimensões aí. E aí? São 100 centímetros por 81. Ó, a professora Nádia disse que aqui a gente tem o comprimento e a largura. Sim. Mas eu tenho uma outra... Olha, a professora Marli chegou aonde eu queria chegar. Mas eu ainda vou estigar vocês aqui. Vamos pensar comigo. Se eu tenho uma obra, ok, ó, tenho uma obra. Vamos lá. De 100 centímetros... Vou aqui, ó, vou aqui, vou aqui. De 100 centímetros... Vamos fingir aqui. Eu tenho uma obra de 100 centímetros por 81. Qual será o formato desta obra? E aí? O formato desta obra, qual será? Aqui eu não tenho essas dimensões, tá? É só uma simulação. Se eu tenho uma obra que diz que aqui tem 100 centímetros e aqui tem 81, quer dizer, essa parte é maior e essa é menor, qual é o formato, hein? E aí? Olha, a professora Linda também disse que a aluna Milena falou que é um formato retangular. Aí vocês chegaram onde eu queria chegar. É um formato retangular. Porque um quadrado, a gente já aprendeu que tem os quatro lados do mesmo tamanho. No caso aqui, as dimensões não são idênticas. Eu tenho 100 por 81. Então, esse é um formato retangular. Ok? Vamos então aqui para a resposta? Então, como você interpreta esta informação dessa maneira? que ela tem um formato retangular. Aproveito, aluno do quarto ano já, para colocar a resposta no seu material, ok? De, vamos lá, 100 centímetros e 81 centímetros, certo? São as medidas São as medidas dos lados desse retângulo. Vamos lá? Então, essa é a nossa resposta completa, tá? Como você interpreta essa informação? Então, eu interpreto que esta obra tem um formato retangular de 100 centímetros e 81 centímetros. Essas são as medidas dos lados do retângulo, certo? Então, assim, é legal que a partir de uma legenda e de uma informação, que foi o caso aqui, a gente tinha as informações técnicas do quadro, a gente chega a algumas conclusões, né? E aí, pensar que a gente já tem esse conhecimento de que um quadrado, os quatro lados são iguais e que aqui nessa obra a gente consegue verificar e evidenciar que não, todos os lados não são iguais, um lado é maior que o outro, a gente já consegue saber que o formato desta obra não é o formato de um quadrado e sim de um retângulo, certo? Então, algumas informações que a gente vai pegando aí e o que chama isso, né? Na verdade, lembra quando eu falo muito para vocês do aluno investigador? Então, é o aluno olhar as informações e olhar por uma outra ótica, de uma outra maneira diferente, né? Então, vamos lá. Mas, não é só isso, vamos continuar. A pergunta B fala o seguinte, vamos lá. Compare essas dimensões com um metro de comprimento. Um metro de comprimento, o que podemos afirmar? Então, ele quer que eu pegue essas dimensões de 100 centímetros por 81 e compare a um metro. Prô, eu acho melhor a gente usar uma fita métrica? Também acho. Vamos lá? Vamos comigo? Porque eu também tenho uma fita métrica aqui para a gente fazer isso junto. Então, vamos lá comigo. Ó, vamos. Ele quer que eu compare 100 centímetros e 81 centímetros com um metro. Antes que eu mostre a fita para vocês, eu vou fazer uma pergunta, certo? Professores, coloquem as respostas dos alunos, ok? Um metro equivale a quantos centímetros? Um metro equivale a quantos centímetros? Vamos lá. Eu quero as respostas aqui e aí eu mostro a fita. E aí? O que os alunos estão respondendo, hein? A Pro Isabel diz que os alunos da escola... Ah, não. A Isabele respondeu. Que mais? Alunos. Temos alunos? A professora Bruna diz que a Ana Lívia diz que é 100 centímetros. Ah, tá. Vamos lá. Vamos comigo. Um metro equivale a 100 centímetros. É o que vocês estão me falando aqui no chat. É isso? Ah, entendi. A obra tem 100 centímetros, certo? Vamos ver isso. Vamos lá. Deixa eu encontrar aqui. Será que a gente consegue ver primeiro aqui o tamanho aqui completinho? Esse é o tamanho da obra, certo? 100 centímetros. Olha, adorei. 100 centímetros, ok? Tá certo eu afirmar então que 100 centímetros é igual a um metro. Não foi isso que a gente acabou de ver? 100 centímetros é igual a um metro. Vamos ver se vocês pegam aí a minha dica, hein? 100 centímetros é igual a um metro. Então, 81 é... Complete a frase. Se 100 centímetros é igual a um metro, 81 centímetros é... E aí? Cadê? Ah, professora Edna, ó, falou, 81 centímetros é menor que um metro. Matou. É isso mesmo. 81 centímetros é menor. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de deitado só para vocês entenderem o tamanho do quadro, ó. 81, já assim. Aqui, 81. Ó, professora Márcia disse que os alunos dela estão todos dizendo que é menor. Legal que eles entenderam, né? Por 100. Essa é a medida do quadro. Grandão, né, gente? Certo? Então, ó, só recapitulando rapidinho, vamos lá. Se 100 centímetros é igual a um metro, 81 centímetros é menor que um metro. É isso que eu quero fazer vocês, alunos do quarto ano, pensarem em relação às medidas. Vocês entenderam? Era isso que eu queria chegar nisso. Mas vamos colocar a resposta aqui no nosso quadro para vocês completarem aí também o material de vocês, ok? Então, vamos lá. 100 centímetros é igual, corresponde, responde a um metro. Certo? E 81 centímetros é menor que um metro. Certo? Então, vamos lá. 100 centímetros corresponde a um metro e 81 centímetros é menor que um metro. Professor do quarto ano e você também aluno. A gente não está se aprofundando agora, nesse momento, em perímetro e centímetros e área, porque a gente vai se aprofundar nas nossas próximas aulas, tá? Nesse primeiro momento, você, aluno, tem que ter uma base de quanto é um metro e se 81 centímetros é maior ou menor que um metro. E quantos centímetros corresponde a um metro. Isso a gente fez nessa aula, certo? Então, a gente vai realizar outras medições nas próximas aulas, ok? Mas antes que a gente acabe, eu vou aqui trazer o que a gente aprendeu hoje. Olha o tanto de coisa que a gente fez hoje, tá? Resolvemos situações, problemas de adição ou subtração com números naturais. Realizamos estimativas. Fizemos a escrita por extenso de um número natural. E também medimos comprimentos e realizamos a interpretação das informações obtidas. Caraca, hein, pessoal? Olha o tanto de coisa que a gente fez hoje. Nas nossas duas aulas, bastante coisa, não é? Amanhã vai ter muito mais coisa. Se preparem, tá? A minha fita métrica ainda vai trabalhar bastante, tá? O que eu quero lembrar para vocês antes da gente finalizar? Façam as suas recriações, suas releituras da obra O Lavrador de Café. Façam de verdade. Eu vou adorar usar as obras de vocês nas nossas próximas aulas. Lembrando, marca a professora Aline Gack e marca a lininha do meu coração. Certo? Eu vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação. Se você curte a aula de hoje, se você gostou da aula de hoje e está preparado para mais uma dobradinha da lininha amanhã, avalia positivamente utilizando ou o QR Code ou o link da telinha. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei a nossa semana, o nosso começo de semana. Espero vocês amanhã. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto